A CIDADE NO BRASIL Juras de que a solução estaria já ali ao virar da esquina. Mas lentamente, pouco a pouco, as promessas começaram a transformar-se em desculpas. Primeiro dos anteriores governos, depois da CMVM, até ao reconhecimento final de que foi o sistema bancário que enganou a quem confiou seu dinheiro ao Banif. O mesmo sistema bancário a quem este governo ofereceu o Banif, passando a conta de 3 mil milhões de euros para os contribuintes. Passados mais de dois anos, o que continua a faltar é uma solução para quem perdeu as suas poupanças no Banif. Mas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a história do Banif e principalmente de como se precipitou a sua resolução, começa muito antes desta Comissão e deste relatório. Para isso, teremos de recuar ao ano 2012 e à crescente dificuldade que o Banco tinha em cumprir com os requisitos mínimos de fundos próprios. O cenário do Banco nesta data era simples, mas perigoso para a estabilidade do setor bancário nacional. Incapacidade dos acionistas para suportarem o reforço de capital necessário. Os elevados custos de uma resolução e liquidação. E o caráter sistémico do Banco nas regiões autónomas e suas comunidades imigrantes. Foi com base nestes factos que o Banco de Portugal propôs a recapitalização pública do Banif no montante inicial de 1,1 mil milhões de euros. Sras. e Srs. Deputados, consumada a recapitalização do Banco, abria-se então a negociação de um plano de reestruturação do Banco com a DG Comp e o Banif iniciava agora o caminho em direção ao que seria o seu destino final. As sucessivas reprovações dos planos de reestruturação do Banco pelas entidades europeias e a consequente degradação da sua posição de liquidez levariam ao lançamento de um processo de venda voluntária que ainda depois da fatídica notícia da TVI 24 e apesar da consequente fuga galopante de depósitos teria ainda quatro interessados na compra do Banif. Ora, é precisamente neste momento que fica claro que o que aconteceu ao Banif foi um golpe preparado a partir de Bruxelas. Mas o sucesso deste golpe dependia de um fator fundamental, a cumplicidade do Banco de Portugal e do governo do Partido Socialista. E aí as entidades nacionais não deixaram os seus créditos por mãos alheias e capitularam em toda a linha face às imposições das instituições europeias. Não conseguiram aprovar um plano de reestruturação. Não conseguiram a separação do Banif em duas unidades. Nem sequer resistiram à antecipação dos prazos de venda do Banco. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não podem restar dúvidas. A venda do Banif ao Santander Tota foi o maior golpe de sempre ao dinheiro dos contribuintes portugueses. Um golpe que terá um custo de 3 mil milhões de euros e que tem a assinatura do Banco de Portugal e do governo do Partido Socialista. Hoje, a resolução de outros bancos europeus veio confirmar que outra solução era possível. Não só uma solução que salvaguardasse os depositantes e obrigacionistas do Banif, mas uma solução que não exigisse um esforço tão grande aos contribuintes portugueses. Sr. Presidente, tal como o Banif, esta Comissão de Inquérito e este relatório têm duas histórias. A que foi e a que podia ter sido. E apesar de serem duas histórias distintas, partilham o seu primeiro capítulo, o requerimento de Constituição da Comissão, assinado por 10 deputados desta Assembleia. E mais do que dizia esse documento, importa lembrar o que lá não estava escrito. É que, para além da habitual obsessão com o Governo Regional, com o PSD, com a dívida da região, quase que nos esquecemos que o mandato original desta Comissão deixava de fora os lesados do Banif. Para eles, para as verdadeiras vítimas do golpe dado ao Banif, nem uma linha, nem uma palavra. É por isso, Sr. Presidente, que importa constar a história do que foi esta Comissão, da oportunidade que demos aos lesados de serem ouvidos, por mais do que uma vez, partilhando histórias pessoais, histórias reais, histórias difíceis. E importa contar a história do que foi, para não nos esquecermos do que podia ter sido. Uma Comissão sem lesados e fechada nas tricas partidárias de que este assunto não precisa e não beneficia. Ainda assim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não se pense que o que podia ter sido esta Comissão é obra do acaso, ou então que não tinha um objetivo concreto. Muito pelo contrário. Ainda a Comissão não existia e as suas conclusões já polulavam na mente dos seus autores. O Banif falia por culpa do Governo Regional. Tudo o que aconteceu ao Banif é culpa do PSD. A dívida da Madeira e os endiabrados dos madeirenses arrastaram o Banif para a falência. Ou seja, o mantra diário de alguns partidos desta Casa. Mas afinal não era bem assim. Afinal, a larga maioria dos lesados encontravam-se na região autónoma dos Açores. Afinal, a participação da empresa de eletricidade da Madeira no Banif foi sempre diminuindo até ser meramente residual. Afinal, não houve qualquer incumprimento no pagamento da dívida pública da região ao Banif. Afinal, a Comissão concluiu que a Madeira não contribuiu para a queda do Banif. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o que esta Comissão não conseguiu concluir é porque é que mais de dois anos depois os lesados do Banif continuam à espera de uma solução do Governo do Partido Socialista. Como é que há coragem e dinheiro para tapar o buraco do Novo Banco, para tapar o buraco da Caixa Geral, mas para os lesados do Banif não há coragem, não há dinheiro, não há nada. E como isto já não vai lá com morros na mesa, era bom que o Primeiro-Ministro começasse a cumprir com a sua palavra. Sr. Presidente, apenas para terminar, e apesar de regimentalmente atribuído ao relator, este relatório é produto de um esforço coletivo, pessoas sem as quais o mesmo não seria verdadeiramente possível. Por isso, aos deputados que integraram a Comissão, aos funcionários da Assembleia, a todas as pessoas e entidades que prestaram colaboração, à comunicação social pela divulgação dos trabalhos, o meu simples mas sincero agradecimento. E para terminar, uma palavra de solidariedade a todos os que foram afetados pelo Banif, certamente que muitos deles, sem qualquer culpa, no cartório. é bom que se faça justiça a essas pessoas. Muito obrigado.